O de casa Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que você esteja bom Porque hoje eu vim aqui masca-tchau, querida Como vocês sabem, esse vídeo é sempre patrocinado pela Wish É ela que manda tudo, Fubá Coiseira, pra poder abrir aqui pra vocês Daí se vocês gostam de alguma coisa É só vocês clicar no link que tá aqui embaixo E daí vocês vão lá pro site, vocês vão ver a foto das coisas Vocês vão ver como que funciona, vocês vão ver preço E se vocês for comprar Vocês podem comprar com o meu código, que também tá aqui embaixo Pra vocês ganharem até 80% de desconto da primeira compra Ai que chique, gente do céu Me senti aracido top term agora Fui nascido e ser criado no Shoptime Mas a vida me mandou pro canal do boi, não mentira Gente, eu podia ser do canal da joia, né querido Aliás, hoje eu tô achando que veio um negócio que eu sempre quis Que eu tô tentando trazer pra vocês faz tempo já Eu acho que veio hoje, Fubá, mas vamos esperar Antes de abrir as coiseiras aqui, então Fubá do céu Se inscreva no canal Quem tá assistindo esse vídeo e não tá inscrito Tá assistindo de clandestino Não faça isso, Fubá do céu Não seja coração peludo Quem já se inscreveu, aperte o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo E mandar mais vídeo pra vocês Trazer mais gente pro canal O joinha me ajuda, gente do céu Aperte, não vai coer seus dedos Aperte o sininho também pro YouTube Avisar vocês que tem vídeo novo E vamos abrir essa coiseira agora, Fubá do céu Gostaram da minha rodadinha? Bom, primeiro de tudo, Fubá, esse daqui Deixa eu cortar aqui Vem de gavagem pra não tirar Como fala? Tem medo de cortar as coisas Ai, tem umas coisas aqui dentro já, ó Umas coisas não, tem três pacotinhos O que será, meu Deus? Pera aí, Fubá Ai, meu Deus, vocês ficam curiosos também? Eu fico louco de curioso Ai, esse daqui, Fubá Eu tava querendo de tudo quanto é tipo Isso aqui é uma meia Mas diz que ela esquenta, esquenta Que faz pular pra cima Quando você coloca essa meia aqui Dá a impressão que você tá passando Em cima da brasa da fogueira de São João Vocês já fizeram isso, Fubá do céu? Diz que na minha cidade Tem uma menina que passa Eu nunca vi Crende aos pais Jamais, imagina Colocar o primeiro pé lá Não queima Coloca o segundo No terceiro passo Em pipoca Tudo Crende aos pais Sai gritando e correndo Que nem uma cabrita No meio de São João Mas diz que tem gente que passa, né? Então, mas voltando Vocês tão muito conversadeira já cedo Essa meia aqui Tem um material que faz esquentar bastante o pé Não é igual aquela enganação da turmalina Não, que diz que esquenta sozinho Isso aqui esquenta simplesmente Porque o material é de esquentar É uma meia de inverno Você põe no pé A hora que o vão do dedo tá juntando o grude Quer dizer que daí funcionou Parece que veio uma meia Vai cumprindo a caota Põe um veio Olha lá, ó Ai, ai, ai Imagine Uma meia vai na canela Outra vai no joelho O que que significa isso? Assombração? Bom, vamos ver esse pacotinho aqui Ai, que será? Não, eu fico louco de curioso Eu sei que vocês ficam também Deixa eu ver O que será que é isso? Será que é isso que eu tô pensando? É Eu acho, fubá Que é esse daqui De passar no rejunte do azulejo Tá cansada de esfregar o azulejo? Não aguenta mais passar nervo com o pretume do rejunte? As visitas já estão reparando? Use esse daqui, fubá Diz que, oi É só você passar no rejunte E fica branquinho de novo, fubá Eu vou testar esse aqui pra vocês Se for bom Põe a gente pega outra A caneta é baratinha Tomara que funcione, né? Imagina, eu lá no banheiro pintando o rejunte Olha qual é pulado Os bactérios Tudo dando risada na minha cara Se mijando de dar risada Com o rejunte não fica branco nada Mas nós vamos ter que testar esse daqui também, fubá Esse aqui eu tô super na expectativa Chega de sofrer na hora da limpeza, né? Vamos ver esse Pera aí Gente Não é isso que eu tinha pedido Eu tinha pedido Essa torneira que vocês estão vendo aí, fubá De colocar no bico da torneira Olha o que que veio Ai, fubá do céu Não acredito Vem um negócio de prástico Sabe o que eu pensei que fosse Na hora que eu bati o zóio? Aquele negócio que a mulher põe no meio da sambiquira Pra poder mijar de pé Tem? Você já viram, fubá? Diz que tem Diz que a Ivete Sangama usa um desses pra mijar de pé Então você já toma cuidado Se for no trio elétrico da Ivete Não ficar muito meio que debaixo dela cantando Assim que cai urina na sua boca Não, mentira Mas que ela usa, usa, fubá Mas, ai, gente do céu Não é esse que eu quero? Fui engambelado Bom, vamos abrir outro aqui, fubá Pra tirar o corpo ruim nosso Porque eu não tô conformado com esse negócio aqui Ai, senhor Tem hora que a vida da gente É só choro e ranger de dentes, né? Ai, aqui tem vários pacotinhos, fubá Vamos ver esse aqui O que que significa? Nossa, que cheiro de fumaça Deve ter vindo escondido na chaminé do cargueiro Que traficou, né? Vamos ver Gente, o que que é isso? Peraí, eu vou ter que ir lá no computador Ver o que que significa isso daqui Eu acho que eu não pedi isso daqui Gente, eu olhei lá no site Mas eu não achei E eu não pedi isso É uma florzinha falsa Ela é feita de espuma, parece Alguém ficou sem a florzinha, né? Acho que mandaram pra mim por engano Pra quem que compra isso, gente? Eu sou sincero com vocês Se um dia eu tiver morto no meu caixão Alguém me colocar uma flor dessa lá Que eu sou capaz de levantar do caixão E dar um tapa na cara da pessoa Porque, olha Flor é uma vagabunda Parece bonita aqui no vídeo, fubá Mas é um material, olha Que eu já vi papel higiênico melhor Enfim, vem de engano pra mim, fubá Porque eu não pedi isso Será que essa coisinha aqui também De prástico não vem por engano, fubá? Eu tô quase achando Que eu também não pedi isso Eu pedi outro, de outro jeito Eu sei que é um brinde da Wish Imagina A Wish chega e me encanta assim, ó Receba as flores que eu te dou Daí eu respondo pra ela Enfim no nariz que já mochou Ai, fubá, vamos continuar abrindo aqui Hoje vocês estão demais Deixa eu ver o que mais que tem Vamos ver esse, fubá O que será isso? Tô conformado com essa florzinha ainda Já são da pessoa que tá lá esperando a flor até agora, né? Às vezes uma pessoa que comprou a flor de verdade Ia chegar essa espuminha safada lá Então a pessoa tem graças a Deus Ai, fubá Esse eu super queria Parece aquele negócio de pôr no burro, né? Pra não ir pros lados, não parece? Eu não sei como que chama Já viu fubá um burro ou um cavalo Com o negócio assim, ó? Mas na verdade É um negócio de colocar aqui atrás Pra tampar a orelha no dia do frio Ai, parece que não tá pegando minha orelha inteira Pra tampar minha orelha inteira aqui Minha orelha é muito grande, fubá Ó, que nem a orelha do Lima Duarte Eu regulo um prato Será que tá errado? Será que é assim? Ai, eu acho que é assim, fubá Olha, mas tampa tudo a orelha da gente Pra gente não passar frio E daí você deixa ele aqui também Na hora que você estiver andando Por acaso, você passa na frente de uma loja Que você tá devendo Você vê que a mulher da loja gritou com você Você dá uma olhada pro outro lado contra a loja Você faz assim, ó Porque daí ela vê que você tá usando tampão E ela vai e fala assim Ai, gente, açãozinha, ele não escutou E você aqui, ó Finíssima com tampão de ouvido Ai, mas adorei, gente Faz uns dois anos que eu tenho vontade de ter isso aqui Mas na minha cidade não acha pra comprar Daí a hora que eu vi na Wish Falei, não, agora é minha vez Esse aqui eu vi na orelha dos outros Lá na Alemanha Enquanto eu tava lá sofrendo Suspirando, gemendo e chorando Que o meu amigo tava judiando de mim Quem não viu o vídeo Deu olhada, fubá do céu Você vê o que eu passei na Alemanha A penúria E daí teve um dia que eu tava sofrendo Nem sei se isso eu contei na história lá pra vocês Porque eu tava com muita dor de ouvido Por causa do frio E a turma tudo com esse, fubá Eu falei, um dia eu hei de ter Quais 15 anos depois Tá com esse negócio aqui O importante é ter, fubá, né? Vamos ver mais coisa aqui Gente, tem alguma coisa errada Que não tá certa Pois na verdade veio, fubá E a torneira? Será que mandaram esse poringando pra mim? Ou é um brinde? Não sei Esse daqui, fubá É um negócio de colocar na torneira E ele vira pra tudo quanto é lado, ó Vira pra um lado, lava um prato Vira pro outro, lava um copo Vira pra frente Você molha o cabelo da sua vizinha Que acabou de fazer chapinha Mas não sai da sua casa, né? Ô raça Não, mentira, gente Obrigado Esse aqui adapta em qualquer torneira Pra você tá lavando sua pia Fica mais fácil Porque tem torneira que é dura Fixa pra baixo, né? Então essa daqui já resolve a situação, fubá E tem um jato de água aqui Que nem um chuveiro E tem um que é só água assim mesmo Esse eu preciso colocar urgente Na minha torneira, fubá Pra me testar Agora eu não entendi isso daqui De pôr em sambaquina de mulher Eu acho que deve ser mesmo Bom, vamos abrir outro, fubá O que será isso? Eu não pedi isso Gente, esse daqui Olha só Eu não sei se tá enganando nós ou não É um saco de lixo Saco de lixo não É um cesto de roupa suja Que diz que estica Mas, gente, será que ele estica? Porque pra caber minhas roupas Tem que ser grandão Olha o tamanhinho disso Será que vai dar certo? Será que caberá todas as minhas roupas aqui? Será que finalmente o fubá Terá um lugar pra pôr a roupa suja A cueca freada? Assista no próximo capítulo Será que nós fomos engambelados, fubá? Eu não sei Eu já não tô sabendo em mais nada Se não caber, eu não sei mais o que eu faço Nem que seja pra colocar uma caixa de papelão da grandona lá Pobre se vira, né? Vamos ver esse daqui agora, fubá do céu Ai, eu tô achando que é esse Peraí, vocês já vão ver o que que é Ai, meu Deus do céu Cortar bem de gavaria aqui pra não coisar o negócio Ai, fubá, eu acho que é Olha só o que que eu achei no meio dessa wish de Deus Ó, peraí Senhor Um videogame, fubá do céu Mas calma que não é um videogame qualquer, não O videogame é só um pendrivinho aqui, ó Deixa eu ver Ai, senhor Do jeito que tava no site Tava com medo da turma enganar Eu O videogame é esse daqui, fubá É só esse negócio Daí tem um negócio Olha, vem com controle também Deixa eu ver Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vem com dois controles, tá vendo? Deixa eu ver se é mesmo Controle sem fio, fubá Ah, mas já vi aqui Vai ter que pôr pilha Tava tudo muito bonito demais, né? Deixa eu ver se é Ai, tem que pôr pilha mesmo Mas não importa O importante, fubá Que eu não contei pra vocês ainda É que esse videogame promete Que é só plugar esse pendrive na televisão E tem 10 mil jogos aqui, fubá Só que tipo assim É jogo antigo, né? Da época dos seis Porque é jogo do Atari Jogo do Mega Drive Jogo do Super Nintendo E jogo do Playstation 1 Tá tudo aqui embutido, fubá 10 mil jogos Eu, na hora que eu vi, fiquei louco Eu falei Meu Deus Essa parte vai ver se funciona, né, querido? Eu não posso ficar tão contento aqui Porque já viu coisa da internet, né? Vamos ver Que mais é esse pacote aqui, fubá Esse é o último Pera aí Olha, veio um negócio grandão aqui Vemos mais ou menos Gente, tá cheio das coisas aqui também Vamos ver esse O que será? O que será isso? Ai, fubá do céu Esse eu tava louco de querendo Vocês vão gostar também Esse daqui, fubá É um potinho de lavar pata de cachorro Eu comprei pra lavar a patinha da Pantera Eu não sei se ela vai deixar A gente coloca água com sabão aqui Daí você pega a patinha dela E começa a chuchar aqui dentro Olha lá, ó Tem um negócio aqui, ó Vamos ver se ela vai deixar, né? Gravar o vídeo pra vocês pra eu poder testar Que ela gosta de ficar fuçando lá no Quintal da Mãe O Quintal da Mãe é tudo cheio de terra As coisas plantadas, né? Forta com o pé que nem um tatu, fubá Daí ela quer trepar no sofá Daí vai a mãe raiar com ela Ela não aceita Ela late pra mãe Se coubesse até minha patinha aqui Eu ia pôr Se eu fosse cadela Eu ia ser daquelas cadelas Bem perdigueiras, né? Da ponta do rabo branco Daquela mais sem vergonha que existe Vamos ver esse outro aqui, fubá O que que é? Ai, fubá esse Que legal É um negócio De abrir lata A gente coloca assim, ó Vai encoxando Vai encoxando Abre qualquer lata Que você tiver na sua casa Sem esforço Sem desaforo Lata de milho Lata de feijão Lata de lixo Lata de lixo não Depois que eu tinha comprado esse Que eu vi o negócio De abrir lata Que abre sozinho Só com a força do desejo Assim, ó Vai melhor esse daqui Que eu não gosto Que aquele lá É que tem que ter pilha Aí se a gente não ter pilha Vai abrir que gente Com os dentes Esse daqui é melhor, né? Olha, pesado, gente do céu Essa aqui se a mulher Estiver meio nervosa Ela dá na cabeça do marido Que é pra ver se ele Cria juiz e cria tipo Bom, vamos ver esse daqui também Ai, esse daqui, fubá Comprei pra Pantera também, ó É um peixinho Que lá no site Tava escrito Que se mexia Mas esse daqui não se mexe Gente, por Deus do céu Lá no site O peixe tinha motor Conforme a Pantera pegava O peixe se mexia Isso aqui tá uma espuma pura É um peixe seco Eu comprei só pra ver Se ela ia gostar Do peixe que se mexia Eu não acredito Ai, não se mexe Olha, hoje A dona Wish Esse aqui Eu quero meu dinheiro de volta Peixe parece um zumbi Que não se mexe Vamos abrir aqui Pra ver se Pra ver uma coisa Que vale a pena Ai, fubá do céu Esse aqui é um negócio De fazer Almôndega recheada Você só põe as carnes aqui Daí você vira aqui Aperta Vorta Põe o recheio Pega esse daqui Vira Aperta Hora que volta, fubá Tá feita a almôndega É um fazedor de almôndega Da Wish Eu tô logo pra testar Eu tô logo pra testar Essa aqui também Se vocês querem que eu teste Vocês já Arrase aí Arrase aí Aqui embaixo tem o link de tudo Você pode dar olhada Tem mais vídeo aqui embaixo também Você pode dar outra olhada também E traga mais gente pro canal Fubá Pra mim Mascatear com eles também Aqui do lado tem dois vídeos Pro CFE Dê olhada nos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Nem que você seja enganado Porque antigamente Nós comprava as coisas do catálogo Nós já passava por isso Não é agora que nós não vamos passar Tchau, fubá Até o próximo vídeo